Da manhã, a palavra do prefeito. Nove e cinco, nosso contato neste momento, como acontece tradicionalmente todas as quintas-feiras, é com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum. Bom dia, prefeito. Bom dia, Rosana. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando. Sempre bom estar com vocês. Bom, prefeito. Olha, nós dormimos de um jeito e acordamos de outro. Eu vou tentar adivinhar o assunto. Eu não sou do PSDB, mas, gente, que coisa maluca, desestrutura toda uma campanha de deputados, todo um processo eleitoral que vinha sido, até cansava. Eu ouvia o pessoal do PSDB e falava assim, o governador João Dória, o vice Rodrigo Garcia. Governador João Dória, o vice Rodrigo Garcia. O governador João Dória, o vice Rodrigo Garcia. Nossa, era um mantra. De repente, de repente, o Eduardo Leite deixa o governo. Há uma articulação forte, inclusive de outros partidos, dizendo, poxa, aquela convenção não valeu porque não era do União Brasil, não era do MDB. Nós queremos rediscutir o nome de alguém que vá liderar essa disputa e, de repente, enquadram, até porque não cresceu o nome do João Dória em nível nacional. Se tivesse crescido, ele entupia todo mundo, né? E, de repente, tudo isso acontecendo e ele deixa para a última hora, né? Essa decisão, a agenda dele, nós recebemos aqui, em tempo real, da assessoria do Palácio dos Bandeirantes, cancelando todos os eventos, a presença do governador em todos os eventos, exceto numa reunião de frente municipalista, às 16 horas, no Palácio dos Bandeirantes. Acho que o senhor vai estar lá, né? Com certeza. É? Tá preparado? Opa! O que o senhor acha que vai acontecer? O senhor fez contato com lideranças do partido? O que o senhor, né? Eu tenho certeza que o senhor fez contato. O senhor não ia ficar aguardando depois essa bomba toda e não fazer contato com ninguém, né? Nem precisa falar com quem, mas... Não, para falar bem a verdade, eu não fiz contato com muitas pessoas, não. Eu mais fiquei observando os grupos de WhatsApp mesmo aqui, acompanhando alguns deles, grupos do PSTB, prefeitos, prefeitos mais próximos, observando a repercussão. É aquela velha história, né? Que quando cai uma bomba e a poeira levanta, não tem muito o que você enxergar no primeiro momento. Então, agora eu estou esperando a poeira baixar um pouquinho para tentar enxergar com mais clareza o que aconteceu. O tamanho do impacto. O evento de São Paulo é às dezesseis horas. O senhor deve arrumar São Paulo antes, logo mais, daqui a pouco o senhor já vai para São Paulo. O que que... Sim. Qual é a sua agenda nesse sentido? Porque mudou, né? E isso interfere... O senhor tem mais dois anos de mandato e quem estiver na cadeira de governador indica, com toda a rejeição do João Dória, em nível estadual e nacional, ele é um dos governos que mais realizou em obras aqui na nossa região. Isso é inegável, né? A gente não consegue entender o porquê dessa antipatia, dessa rejeição. Exatamente. Bom, a gente tem uma... Tem, ou tinha, já nem sei mais, uma agenda às 13 horas lá no Palácio, antes do seminário, né? O seminário está marcado para as 14, das 14 às 16. Então, eu vou até confirmar essa agenda ainda, para ver se ela está mantida. Agenda era com quem, né, prefeito? Agenda com um amigo lá, despachar algumas coisas... Secretários. Algumas coisas rápidas. Amigos, perfeito. Secretários. Entendi. E a gente precisa parar para analisar melhor o cenário agora, né, Kiko? Acho que na política, a política é muito maluca, mas essa é a previsibilidade que a gente tem, né? Ninguém esperava por essa, né? Pois é, mas você sabe que no começo da semana, quando eu vi a notícia de que o Eduardo Leite estava renunciando ao governo do Rio Grande do Sul de forma antecipada, eu achei o movimento muito estranho. Muito seguro, né? Muito estranho. Ele não foi para o PSD educar, sabe? Que ele ia. Na última hora ele decidiu não ir. Aí decidiu, anunciou ficar no PSDB e renunciar antes, né? Pois é, pois é. Então, me pareceu uma coisa muito bem... um movimento muito bem orquestrado. E comentei com os amigos que estavam comigo. Falei, olha... Aí tem, aí tem, né? Aí tem. Muito bem. E aí, eu falei, essa semana é uma semana que tudo pode acontecer, mas quando a gente fala isso, a gente nunca espera que aconteça de tudo mesmo, né? Aconteceu demais, né? Aconteceu demais. É, passou um pouco do limite. E ainda a agenda diz o seguinte, quer ver? Vou ler ela para o senhor prefeito Matheus Marum, da nossa querida Salto de Pirapora. Quer ver? Tá aqui. Deixa eu achar aqui. E tem o rostinho do Dória, imprensa Dória. Ó, não tem mais nada, gente. Parou. É direto a agenda do Dória aqui. É o dia inteiro poste com conteúdo. E tá escrito o seguinte, agendas canceladas, aviso de pauta, né? Ao contrário do previsto anteriormente, o governador de São Paulo, João Dória, não irá mais até o edifício Monumento do Novo Museu do Ipiranga, ao Parque da Cidadania, em Heliópolis, e a B3. Apenas essa agenda, B3, está mantida, mas sem a presença dele. Está confirmada a participação do governador apenas no quarto seminário municipalista, que acontece hoje no Palácio dos Bandeirantes, às 16 horas, quando ele fará um pronunciamento que poderá ser acompanhado presencialmente pela imprensa. O Dória adora tudo dele, ele põe tudo em rede social. Mas esse pronunciamento não vai ser em rede social. Esse é só presencialmente pela imprensa, né? O que estranha também é esse posicionamento, o que mostra que algo efetivamente se consolida, aquilo que está divulgado nos principais portais do país, e também aqui no portal IPA Online, que você pode acompanhar na íntegra este conteúdo. E a nossa salto de Pirapora? Como vai a nossa salto? Quais são as manchetes que nós temos para a semana, os destaques da semana, prefeito? Bom dia de novo. Vai bem, vai bem, graças a Deus. Bom dia mais uma vez. Mas, Kiko, só para a gente arrematar o assunto do governador. Eu acho que durante o mandato todo dele, ele foi muito respeitoso com todo mundo. Então, independente do conteúdo da fala de hoje, do destino que ele tomar, o caminho que ele optar, tem certeza que perante os prefeitos, hoje à tarde, durante esse seminário, ele vai se posicionar definitivamente a respeito do assunto. Então, já existiu uma expectativa muito grande em cima desse seminário hoje, que poderia ser um ato aí de despedida mesmo do governo. Transmissão, quase. Mas agora, isso, uma passagem de bastão, mas agora, depois dessa madrugada. Ou era, né, para ser, só mudou agora o anúncio, né? Ou vai ser, ou pode ser ainda, a gente não sabe, né, Kiko? É, muitos dizem que poderia ser uma maneira dele pressionar o PSDB nacional, né? Mas ele criou um estrago, porque as informações são que o Rodrigo Garcia, houve um bate-boca e que ele pediu demissão do cargo de secretário de governo que ele acumulava, né? Além desse governador. Olha, Kiko, mas é porque, realmente, eu acho que na posição do governador João Dória, qualquer outro político usaria as ferramentas que tivesse à disposição para forçar mesmo a... Ele foi eleito ali pelas prévias, né, como o candidato do PSDB à presidência. Então, ele está tentando... Mas, segundo as possíveis coligações, sim, sim, mas segundo as coligações prováveis com a União Brasil, com talvez a UMDB, ele não seria o candidato de todos. Ele seria o de uma prévia acontecida lá atrás, mas como ele também não cresceu, se ele estivesse robusto nos índices de pesquisa, provavelmente esses aliados o entendessem com chance de uma terceira via sólida. Mas ele, governador do estado de São Paulo, com 2%, a última pesquisa é 2%, quer dizer, ele não decolou. Depois das prévias, ele teve a oportunidade de crescer e não cresceu. O que suscitou, inclusive, os interesses do Eduardo Leite e de adversários dele dentro do próprio PSDB nacional, né? Enfim, é uma situação muito complexa e que mexe com a política não só de São Paulo, mas especificamente com a de São Paulo, instabiliza, né? A política paulista, os deputados mesmo, com intenções de disputa do PSDB, são altamente prejudicados sem ter uma liderança disputando a eleição pro governo do estado de São Paulo. Isso é péssimo, isso é uma possibilidade de diminuir o tamanho do PSDB, né? Com certeza. E o partido faz tantos planos ao longo dos anos, né? Vem aí num cumprimento de planejamento muito bem organizado. Inclusive, é uma das coisas que todo mundo observa e que admira, né? Que nesse novo formato de gestão do governo, o governo que sabe planejar e sabe executar, e da mesma forma tem feito na parte política, né? Sempre sobre planejar e sobre executar. Com poucas mudanças de secretaria, né? Gente especializada em áreas com poucas mudanças de secretarias, né? Muito poucas. Isso foi uma temática do governo. É uma pena que esteja acontecendo, porque isso nubla, inclusive, o reconhecimento daquilo que está sendo feito. Goste ou não, né? Esqueça. Tecnicamente, é um bom governo e o tempo irá mostrar isso pra sociedade paulista. E as manchetes de salto de Pirapora? Quais são, prefeito? O que que nós temos de bom pra falar essa semana que aconteceu ou poderá estar acontecendo nos próximos dias? Então, Kiko, na última quinta-feira eu comentei aqui com os nossos amigos ouvintes a respeito da ação que nós faríamos o domingo de lazer. Verdade. Lá no bairro, no Jardim Teixeira. E eu tive presente lá, Kiko. E é um daqueles dias, assim, extremamente gratificantes pra gente. As crianças se divertiram demais, nós tivemos várias atrações, animamos o bairro, o bairro ficou com outro ar. A população do bairro esteve presente, os pais, todo mundo gostou demais. Então, você via as crianças curtindo lá. Dá pra intensificar essas ações? Porque elas são muito benéficas, né? A Secretaria de Esportes e Cultura, eu não sei a pasta, se o senhor tem elas divididas ou não, mas há a intenção de o senhor ampliar essas ações? Porque a pandemia impediu que isso acontecesse, né? Pois é, Kiko, a gente ficou muito tempo sem poder elevar, assim, o nível das nossas oficinas artísticas e tudo mais. Então, a criançada ficava ali na expectativa. Eles ficam treinando, ficam ensaiando e tudo mais. E a gente não podia programar eventos pra que eles pudessem aproveitar. E aí, no domingo, como foi, a gente teve apresentações, as crianças podendo confraternizar entre elas. Então, agora nós podemos programar aí apresentações também nas praças aos finais de semana pra população. Então, agora, acho que os números da pandemia já estão, assim, em declínio total, né, Kiko? Eu vi que em Sorocaba mesmo são números minúsculos aí que tem tido diariamente pouquíssimos casos. Votorantim também, números bem reduzidos, bem reduzidos, bem reduzidos. Prefeito. Aqui em Salto, todo dia cai aproximadamente 50 casos. Então, chegamos até aí quase mil casos ao mesmo tempo, né, pessoas em tratamento. E hoje nós temos aí cerca de 200. É muito pouco. Muito pouco. Agora eu pergunto ao senhor, a vacinação continua agora pra pessoas na faixa de 70 e poucos anos, né? Exato. A quarta dose. Aqui a gente segue avançando na vacinação. Perfeito. A gente segue avançando. O pessoal tem buscado a vacina. Eu acho que por conta, né, dessa queda dos números, eu acho que a população tem dado uma relaxada na vacinação. Que não devia. De forma geral, viu, Kiko? Perfeito. E eu acho que as pessoas deviam se atentar aos prazos, às datas, tanto da terceira quanto da quarta dose agora, né? A gente tem vacina à disposição. Então, nós descentralizamos a vacinação novamente, porque entendemos que era importante agora, nesse momento, descentralizar novamente. Então, por um bom tempo, né, nós tivemos o nosso vacinário, então nós centralizamos a vacinação. Por quê? Era uma forma mais prática da gente sistematizar a vacinação, né, dava segurança pra vacina, pros vacinados, pros profissionais. Então, organizamos melhor o fluxo de vacinação na cidade. E também facilitava bastante a questão da publicidade da vacina. Então, as pessoas sabiam onde ir. E agora, Kiko, nesse novo momento de pandemia, nós optamos por descentralizar pra deixar novamente a vacina, até por entender que o fluxo diminuiu bastante, a gente deixava ser novamente próxima. Mais perto das pessoas, né? Mais perto das pessoas. Prefeito, nós tivemos algumas chuvas esses dias, tivemos impactos com ela em Saltipirapora, que criaram alguma dificuldade? Não, Kiko, graças a Deus, não. A gente teve, aí, choveu, mas não choveu de uma forma muito agressiva, então as coisas correram tranquilamente, graças a Deus. E aqui em Saltipirapora, a gente, salvo esse princípio de ano, onde todo mundo passa um aperto grande com chuva, né, a gente não tem tido, não. E é importante ressaltar que a gente tem feito um trabalho periódico de manutenção das estradas. E é um trabalho que, diferentemente de em outros tempos, ele é feito de uma forma pra que a gente não precise estar voltando todas as vezes. Então, é um trabalho um pouco mais demorado, porque ele tem uma qualidade maior, mas a gente tem trabalhado dessa forma. Então, quando a chuva vem e não vem tão forte, o estrago também é um pouco menor. Na verdade, o senhor propõe brita e faz uma situação melhor pra evitar com que... É preventivo mesmo, né? Quando a chuva vem fraca, ela não cria problema, né? Exatamente. Canaliza a água, né? Então, isso aí é bastante importante. Perfeito. O senhor sabe que até esqueci de perguntar hoje pra deputada Maria Lúcia, porque tem muitos ciclistas falando daquele assunto que nós falamos na semana passada, daquelas nervuras que se colocam na João Leme dos Santos, e muitos ciclistas estão caindo ali em função daquele recurso pra saída de água. Então, precisaria estar sinalizado. Vou questionar depois a deputada Maria Lúcia nesse sentido, em função da João Leme dos Santos. Prefeito, nós estamos vivendo, obviamente, saindo do mês de março, entrando no mês de abril. Como é que, todo início de ano, nós temos aí os impostos que acabam entrando de IPTU, impostos de veículos que tem emplacamento na cidade, eu acho que algo em torno de 25% desse emplacamento vem pro município, e depois a gente acaba tendo uma dificuldade na arrecadação. Como é que está o planejamento e a execução orçamentária do município de Salto de Pirapora até o presente momento? Está dentro daquilo que se planejou? Já começou a reduzir um pouquinho a receita e isso complica projetos? Como é que está aí a execução orçamentária do município de Salto de Pirapora? Está dentro da expectativa, Kiko. Se a gente segue o planejamento normal, a gente sabe que o início do ano, o primeiro quadrimestre, é um quadrimestre onde a arrecadação é um pouco mais forte, mas a gente não se ilude com isso, obviamente, a gente sabe que ao longo do ano ela vai decaindo e a gente já faz uma programação pra que não falte recurso no final do ano. Então a gente já estima uma média mensal, que é aquela que a gente, entre aspas, sobrevive. Mas as coisas seguem bem, seguem num ritmo bom. Nós temos aí a execução de praticamente todos os nossos projetos em andamento. Um dos mais importantes, se não o mais importante, é a construção do prédio novo pra nossa Santa Casa. A licitação já está aberta, muito em breve nós licitaremos aí. Então é um projeto grande e que, mesmo sabendo dessas limitações financeiras e tudo mais, a gente segue com ele porque a gente se programou muito bem e a gente sabe das nossas qualidades, a gente sabe das nossas competências, não só esse projeto, como todos os outros que nós estamos licitando ou já demos início, muito em breve aí nós teremos a conclusão. Um dos projetos, um dos maiores projetos que nós temos aqui, desculpe, Kiko, é de recapiamento e esse muito em breve nós daremos o Start, um projeto que nós estamos depositando bastante expectativa porque as ruas de salto de Pirapora, elas, há muito tempo elas foram asfaltadas, Kiko. Então, já temos aí há oito, dez anos, mais ou menos, que as ruas estão precisando. Tem que realmente recapiar por inteiro, né? É um paliativo, né? O tapa-buraco é um paliativo. Verdade. Então, a gente... e aí que foi bom ter tocado nesse assunto, porque não só as ruas do perímetro urbano nós estamos dando essa atenção diferente, né? Mas eu gostaria de também ressaltar o início das obras da Rodovia do Minério, né? A nossa Rodovia João Guimarães, porque foi começada a obra lá e é uma coisa que deixa a gente muito feliz, Kiko, porque por anos e anos e anos quem trafega pela Rodovia do Minério sabe do que eu estou falando. É raro você ver aqui em São Paulo uma estrada tão ruim quanto aquela. A gente sabe do alto tráfego de caminhões pesados, mas raras vezes você encontra no Estado de São Paulo uma estrada tão ruim quanto a Rodovia do Minério. E é o escoamento de receitas tributárias do município de São de Pirapora, né, prefeito? É um importantíssimo, que pra nós, assim, é imprescindível de nós termos uma Rodovia como a Rodovia do Minério com pavimento de qualidade, porque boa parte do que o município arrecada em impostos sai daquelas cadeiras. Sai de lá, né? Sai de lá. Então a gente tem que dar uma prioridade muito grande praquilo ali. E o governo do Estado agora deu essa atenção especial a esse... Agora o senhor vai falar assim pra mim, o governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, não é assim que é o mantra? É. Todo PSDBista fala... Até aqui... Falava, né? Até aqui, pelo menos, até aqui nos ajudaram bastante. Com certeza. Assim que é, continue ajudando, porque é o Estado, é uma cidade do Estado, independente de partido, tem que estar fazendo as coisas acontecerem. Hospital, a perspectiva de ficar pronto em quanto tempo, prefeito? A Santa Casa. Um ano e meio, Kiko. Legal. Um ano e meio, a partir do início das obras, a gente tem expectativa de conclusão. Muito bem. Prefeito, um super abraço. Eu não vou prender hoje o senhor, porque eu sei que o senhor vai ter que ir pra São Paulo, né? A expectativa, nós estamos aí no aguardo do que vocês vão discutir hoje. Prefeitos, né? E deputados, enfim, o PSDB, né? Palácio dos Bandeirantes tá fervendo. É. E o Dória acaba de anunciar, o nosso Gustavo Ferrari falou, que o Dória acaba de anunciar uma coletiva às 16 horas, né? Eu acho que o horário da finalização com a Frente Municipalista tá agendada essa reunião para as 16 horas. Quem viver, verá. Vai estar o Estado inteiro, né? Vai, vai. Com certeza. Grande abraço, prefeito. Até semana que vem. Um grande abraço. Salve, salto de Pirapora. Um abraço. Esse prefeito, Matheus Marum, falou conosco. Você que quer acompanhá-lo nas redes sociais, Matheus com TH, Marum 45. Matheus Marum 45. Café e Celso, produtos da padaria real. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan. Brasil.